Abertura 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 lugar, pode ser a cobrar não vou me importar se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar, Deus sabe o que faz mas se errar deixa o tempo passar mas antes de desligar confesse você não me esqueceu e nem adianta negar, contei a sua amiga e ela veio me contar que falou com você, você falou de mim, disse que não é fácil esquecer o amor assim por isso que eu liguei liguei pra te avisar vou terminar o namoro e por você eu vou lutar, pode não me querer, pode não me aceitar pode passar 10 anos mas eu vou te esperar pode não me querer, pode não me aceitar pode passar 10 anos mas eu vou te esperar como é que você está há quanto tempo que a gente nem se fala e aí fiquei sabendo que vai se casar na cidade todo mundo comenta parabéns tô acreditando você vai se casar diga que é mentira ou brincadeira mentira e se esse cara não cuidar de você não te fazer feliz só fazer você sofrer você sofrer confesso que mentiu dizendo que me esqueceu para de mar e falar que o seu amor sou eu achei que com o tempo a gente ia se acertar já era em leite derramado não tem mais o que fazer fui meio orgulhoso não dei o braço a trouxer se for melhor assim mesmo sofrendo vou te dizer felicidades pra você nem tô acreditando você vai se casar diga que é mentira ou brincadeira mentira e se esse cara não cuidar de você não te fazer feliz só fazer você sofrer você sofrer confesso que mentiu dizendo que me esqueceu para de mar e falar que o seu amor sou eu achei que com o tempo a gente ia se acertar já era em leite derramado não tem mais o que fazer fui meio orgulhoso não dei o braço a trouxer se foi melhor assim mesmo sofrendo vou dizer felicidades pra você foi tudo bem tudo bem não tem mais o que fazer Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro da gente conversando altas gargalhadas Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser minha namorada Lembro a gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful This is not goodbye A beautiful This is not goodbye De repente aquela música toca Olhos enchi de água, coração desaba Lembro do sorriso, lembro do seu jeito Eu lembro dos seus olhos, lembro do seu cheiro Eu lembro dos abraços da sua voz Lembro de tudo Eu lembro do sorriso, lembro do sorriso, lembro do sorriso Eu lembro do sorriso, 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 lembro do Abel e folhão Isso não é um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus Ela não é tão alta Ela não é perfeita Não tem olhos azuis Nem muitas curtidas no Instagram Tem um metro e sessenta Os cabelos compridos Ela usa melissa O pé tamanho trinta e seis Ela não é tão alta Ela não é perfeita Não tem olhos azuis Nem muitas curtidas no Instagram Tem um metro e sessenta Os cabelos compridos Ela usa melissa O pé tamanho trinta e seis Já comprei até buquê de flores Vou fazer declaração de amor Por você faço mil serenatas Se quiser amanhã a gente casa Já tem duas passagens compradas Tô esperando você decidir Um final de semana pra gente curtir Um outro lugar E deixa o povo falar O povo fala de nós Um outro lugar E deixa o povo falar O povo fala de nós Ela não é tão alta Ela não é perfeita Não tem olhos azuis Nem muitas curtidas no Instagram Tem um metro e sessenta E semana pra gente curtir Um outro lugar E deixa o povo falar O povo fala de nós Um outro lugar E deixa o povo falar O povo fala de nós Ela não é tão alta E deixa o povo falar Pô, Vinicius, você errou o caminho de novo, cara Mas você que tá com o GPS, meu Vamos parar e perguntar pra alguém Amigo, sabe onde fico no bar de São Francisco? A gente vai fazer umas modas na rua e a gente tá perdido, estamos atrasados Vocês são cantor, né? Fica ali pra baixo, na esquina ali Ó amigo, valeu hein, até mais Já que vocês são cantor, por que vocês não fazem uma música com a minha história? Ela me largou, ficou eu aqui, eu, o cachorro e o Lito Eu, o cachorro e o quê? Eu, o cachorro e o Lito Eu, o cachorro e o Lito, dá uma moda, filho Eu, o cachorro e o Lito Amigão, pode deixar, o Brasil inteiro vai conhecer sua história, hein? Aô garçom, desce mais um e vem com o Maico e Vinícius Encontrei um cachorro na rua Igual eu, chocado Estava lambendo suas feridas E eu tomando minha pinga Ele me contou sua história E eu contei a minha Os dois sentados na calçada Com as histórias parecidas E tudo que eu bebo, eu choro E o cachorro lá, tipo, eu ar Tarde, não foi abandonado E eu sou eu que fui largado E de gol em gol eu vou bebendo Até perder o meu juízo Dá eu, o cachorro e o Lito Se a bandida não voltar Eu e o cachorro, vamos nos mudar pro mar Aô, Jadson, Jadson Chega pra cá que o Lito tá secando, amigo Deixa um gole pra nós, companheira E tudo que eu bebo, eu choro E o cachorro lá, tipo, eu ar Tadinho, foi abandonado E eu sou eu que fui largado E de gol em gol eu vou bebendo Até perder o meu juízo Eu, o cachorro e o Lito Virando a garrafa no pico Em frente ao bar do seu Francisco E de gol em gol eu vou bebendo Até perder o meu juízo Eu, o cachorro e o Lito Se a bandida não voltar Eu e o cachorro, vamos nos mudar pro mar Valeu, Maicon e Vinícius Se me desse mal e se eu tivesse a sorte que poucos tiveram Eu saberia aproveitar Ah, se eu pudesse e o meu dinheiro desse Te levaria pra qualquer lugar Ah, se você me amasse ao menos notasse O que sinto por você não deixaria escapar Oh, menina santinha, perfeitinha O seu jeito só me faz delirar Tô apaixonado por você E agora até mesmo sem querer E perco todo, todo em você Tô apaixonado por você E agora não dá pra esconder Só penso em você, você, você E agora não dá pra esconder Da pele macia, do cabelo mais cheiroso, do perfume poderoso Oh menino, oh menino, oh menino, oh menina Tô apaixonado por você, e agora até mesmo sem querer Me perco todo, todo em você Tô apaixonado por você, e agora não dá pra esfronder Só penso em você, você, você Oh menina linda, do sorriso encantador Da voz suave, da pele macia, do cabelo mais cheiroso, do perfume poderoso Oh menino, oh menino, oh menina, oh menina Oh menina linda, do sorriso encantador Da voz suave, da pele macia, do cabelo mais cheiroso, do cabelo mais cheiroso, do perfume poderoso Oh menino, oh menino, oh menino, oh menina Oh menina, oh menina, oh menina Hoje eu tô feliz, hoje eu vou soar Não importa o problema, hoje eu quero é farrear Hoje eu vou beber até o dia clarear Te convido a entrar nessa onda, vou ensaio de tristeza, sai Tira aqui no pé, pergunto a tala cor, rodeado de mulher, tá fechado o camarão, diz tem o que? Befeja, ré de recortar a mesa, tem a noite, tem a roupa e a morena é com beleza Mas eu disse, vira, 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 vira Traz o sal, o limão e vira o sorte de tequila Vira, 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 vira Traz o sal, o limão e vira o sorte de tequila Vira, 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 vira Já começou o jogo, o jogo do vira, vira Eu disse, vira, 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 vira Já tá tudo girando, galera com a mão pra cima Hoje eu tô feliz, hoje é dia de festa Tem money, tem mulher e curtir é o que resta E eu te convido, pode vir curtir com a gente É Michael Leavis, fazendo o sol diferente Quem não quer, o que? Bembo da talapó, rodeado de mulher Tá fechado o camarote, tem o que? Cerveja ré de lego, tá na mesa Tem loira, tem rima E a morena é com beleza Onde se vira, 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 vira Traz o sal, o limão e vira o chote de tequila Vira, 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 vira Traz o sal, o limão e vira o chote de tequila Já começou o jogo, o jogo do vira, vira Eu disse vira, vira, vira Já tá tudo girando, galera com a mão pra cima Vira, 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 vira Já começou o jogo, o jogo do vira, vira Eu disse vira, vira, vira Vira, vira, vira Já tá tudo girando, galera com a mão pra cima Salve, 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 tamo junto Eu disse vira Vira, vira, vira Todo mundo tem sua cara a metade, mas me falta você Todo mundo tem muitos amores na vida, mas só quero você Quando a gente se esbarra no dia a dia, como é bom te ver Ai, 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 ainda caso com você Esses olhos azuis que encantam demais Esses cabelos doidos que me tiram, me tiram, me tiram a paz Esses olhos azuis que encantam demais Esses cabelos doidos que me tiram, me tiram, me tiram a paz Todo mundo tem sua cara a metade, mas me falta você Oh céu, oh céu, oh céu, oh céu, ai, 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 ainda caso com você Esses olhos azuis, que encantam demais, esses cabelos loiros, que me tiram, me tiram, me tiram, rapaz Esses olhos azuis, que encantam demais, esses cabelos loiros, que me tiram, me tiram, me tiram, rapaz Hoje eu preciso te encontrar, oh, oh, de qualquer jeito Hoje eu acordei meio, sei lá, querendo te ver, vou dar um jeito Hoje tô afim de conversar, oh, oh, troca segredos Hoje eu preciso te ligar, nem que seja pra passar o tempo A cada dia, a cada noite, estou apaixonado Oh, 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 parece até o fim do mundo, quando eu não te vejo Já não sei mais o que eu faço, você é o meu destino Oh, 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 tudo que eu mais peço a Deus é ter você comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Comigo Hoje eu queria tanto te ver Quero que fosse só por um minuto ver o seu sorriso Só hoje, só hoje Hoje eu queria tanto te ver É se largar de besteira e vem aqui ficar comigo Só hoje, só hoje A cada dia, a cada noite, estou apaixonado Parece até o fim do mundo quando eu não te vejo Já não sei mais o que eu faço, você é o meu destino Tudo que eu mais peço a Deus é ter você comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Hoje eu queria tanto te ver Quero que fosse só por um minuto ver o seu sorriso Só hoje, só hoje Hoje eu queria tanto te ver É se largar de besteira e vem aqui ficar comigo Só hoje, só hoje Hoje eu queria tanto te ver Hoje eu queria tanto te ver Só hoje Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida A mil por hora Sentado à beira da praia Olhando o mar Cantando pra você A nossa história foi escrita nas estrelas Brilha mais que o sol Mais linda que a beleza É você Eu não sei te evitar Me perco tudo nesse seu olhar Se é coisa de Deus Eu acredito que esse amor Veio pra ficar E quanto mais o tempo Passa o mundo Girene Não para Noite e dia Me apaixono por você Coração vivo e disparado Quando estou do seu lado Sei que é amor E quanto mais o tempo Passa o mundo Girene Não para Noite e dia Me apaixono por você Coração vivo e disparado Quando estou do seu lado Sei que é amor Te dou o céu Mas te dou meu coração Faço o que for preciso Por essa paixão Até o tempo Para quando estou com você Eu sei que é amor E vou fazer valer Te dou o céu Mas te dou meu coração Faço o que for preciso Por essa paixão Até o tempo Para quando estou com você Eu sei que é amor E vou fazer valer Eu não sei te evitar Me perco todo Nesse seu olhar Se é coisa de Deus Eu acredito que esse amor Veio pra ficar E quanto mais o tempo Passa o mundo Gira Ele não para Noite e dia Eu me apaixono por você Coração vivo e disparado Quando estou do seu lado Sei que é amor E quanto mais o tempo Passa o mundo Gira Ele não para Noite e dia Eu me apaixono por você Coração vivo e disparado Quando estou do seu lado Sei que é amor Te dou o céu E o bate do meu coração Faço o que for preciso Por essa paixão Até o tempo Para quando estou com você Eu sei que é amor E vou fazer valer Te dou o céu E o bate do meu coração Faço o que for preciso Por essa paixão Até o tempo Para quando estou com você Eu sei que é amor E vou fazer valer Se você quer Eu dou Te dou o meu amor Se você quer Eu dou Te dou o meu amor Se você quer, eu dou, te dou o meu amor Se você quer, eu dou 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 Te leva pra tomar uma Depois pega sua mulher, vai pro motel fazer as unhas Olha quando você vai Pra academia E pra ficar sarado E malhar o dia inteiro Ela vai fazer as unhas com o gordinho da saveiro Olha o gordinho da saveiro A lente manipula e bota a caia do parceiro Olha o gordinho da saveiro Ela fazendo as unhas e gastando teu dinheiro Olha o gordinho da saveiro A lente manipula e bota a caia do parceiro Olha o gordinho da saveiro Ela fazendo as unhas e gastando teu dinheiro Uma Chora, chora, chora E se eu borrar seu tropeio O dobro de suí Chega se achando gostosão E metido a raparigueiro Cuidado, cuidado Com o gordinho da saveiro Ele quer ser teu amigo E chama pra tomar uma Depois pega sua mulher Vai pro motel fazer as unhas Chega se achando Metido a raparigueiro Cuidado, cuidado Com o gordinho da saveiro Ele quer ser teu amigo E chama pra tomar uma Depois pega sua mulher Vai pro motel fazer as unhas Olha quando você vai Pra academia E pra ficar sarado E malhar o dinheiro Ela vai fazer as unhas Com o gordinho da saveiro Olha o gordinho da saveiro A lente manipula e bota Olha o gordinho da saveiro Sua mulher na manicure E gastando seu dinheiro Olha o gordinho da saveiro A lente manipula e bota a caia Dos parceiros Olha o gordinho da saveiro Sua mulher na manicure E gastando seu dinheiro Vai, vai de lança O rei de novo verão, compadre É tudo nosso, nada deles É o dobro de suí O som da sorra de lá Vai, 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 vai Dizendo a corração do abel, menina O som do seu dinheiro Tem alguém aí que a gente faz as unhas E a lente manipula e bota a caia Olha o gordinho da saveiro Sua mulher na manicure E gastando seu dinheiro Vai, vai, vai de lança O rei de novo verão, compadre É tudo nosso, nada deles É o dobro de suí O som da sorra de lá Vai, 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 vai E segue a corração do abel, menina Aí lá, o jogo tá no bolso e sai, vai esquecer, entendeu? A CIDADE NO BRASIL Quando estou triste você é minha alegria, minha vereda Fiz da nossa história uma melodia, me inspira com suas belas fantasias Me inspira Não consigo viver brigado contigo, isso me mata, me machuca Você é a mulher da minha vida, minha linda, minha preta Te amo Coração ainda bate forte acelerado, quando estou contigo estou do seu lado Preta, amo você Descobri que só você é tudo o que eu preciso Só eu sei o que eu cresci, o que aprendi contigo Preta, eu respiro você Coração ainda bate forte acelerado, quando estou contigo estou do seu lado Preta, amo você Descobri que só você é tudo o que eu preciso Só eu sei o que eu cresci, o que aprendi contigo Preta, eu respiro você Não consigo viver brigado contigo, isso me mata Me machucar, me machucar Você é a mulher da minha vida, minha linda, minha preta Te amo Coração ainda bate forte acelerado, quando estou contigo estou do seu lado Preta, amo você Descobri que só você é tudo o que eu preciso Só eu sei o que eu cresci, o que aprendi contigo Preta, eu respiro você Coração ainda bate forte acelerado, quando estou contigo estou do seu lado Preta, amo você Descobri que só você é tudo o que eu preciso Só eu sei o que eu cresci, o que aprendi contigo Perto, eu respiro você Coração ainda bate forte acelerado, quando estou contigo Hoje me veio você Saudade machuca no peito Lembrança me trouxe você Quando se ama é desse jeito Se a vida me trouxe você Porque ela quis te levar Eu bebo e choro pra entender Mas nada disso vai mudar Quando eu olho sua foto antiga no alto Coitado de mim Não faz assim Ai, 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 ai Agora ouvindo a moda que você gostava Choro sem fim Volta pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Hoje me veio você Saudade veio visitar Lembrança me trouxe você Lembrança me trouxe você Momentos que não vão voltar Se a vida me trouxe você Porque ela quis te levar Eu bebo e choro pra entender Mas nada disso vai mudar Quando eu olho sua foto antiga no alto Coitado de mim Coitado de mim Não faz assim Ai, 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 ai Agora ouvindo a moda que você gostava Choro sem fim Volta pra mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais, decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades, é isso aí Mas se algum dia esse cara te fazer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Seu destino fez assim, mas gente eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas serena Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contei a sua amiga e ela veio me contar Que falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Mas se algum dia esse cara te fazer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar Deus sabe o que faz, mas serena Deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contei a sua amiga e ela veio me contar Que falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Eu ainda amo aquela mulher, mas só percebi depois que a perdi Vacilei, vacilei, vacilei com ela Dizem que homem não chora, mas quando um amor vai embora Eu, 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 eu me queimei nesse fogo E agora eu abri e saí pela porta Eu não dei valor e ela foi embora Acabou Me desce mais uma garrafa porque é essa E sei como Preciso afogar a minha mágoa e esquecer Essa dor Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Suportar É ela que eu amo independente Dizem que ela não voltar Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Suportar É ela que eu amo independente E se ela não voltar Chora não, peito mais claro Desce mais uma e vem com o Mike Vinicius E agora eu abri e saí pela porta Eu não dei valor e ela foi embora Foi embora Acabou Me desce mais uma garrafa porque é essa E chegou Preciso afogar a minha mágoa e esquecer Essa dor Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Suportar É ela que eu amo independente E se ela Acabou Me desce mais uma garrafa porque é essa E sei como Preciso afogar a minha mágoa e esquecer Essa dor Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Suportar É ela que eu amo independente E se ela não voltar Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou Eu sei que a culpa é minha Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, threshold Tchau, 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 saved..? Mãe 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 Obrigado.